Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova! E aí, tudo bem com vocês por aí? Fique comigo, Marquinhos, Matiu de voz de luz e o cara preto, tá tudo bem graças ao nosso bom Deus! E um cotô, um cotô aqui em Peterboehringer, na terra da vovó ainda, já fizemos a descarga, trouxemos de Portugal, descarregamos ontem E vamos agora em busca de duas recolhas e vamos por um barco diferente hoje, lá pra... é... aonde? PlaySmooth? Acho que é PlaySmooth, cadê? Deixa eu ver aqui... PorteSmooth, PorteSmooth, pra cá, hein, na França, beleza? Acho que eu já passei lá duas vezes, tá bom? Então eu vou virar a frente pra frente e nós já vamos sair aqui, ó Pronto, vocês já viradinho pra frente Já dei início aqui no tacógrafo Já agradeci a Deus pelo dia, pela noite de hoje, pelo dia que se inicia Então agora é ir em busca da carga positiva operante Estamos aqui saindo o Snap 196 Isso aqui é bom, o Snap O que falta aqui é só Wi-Fi aqui no pátio, mas não há Tá vendo essa barraca aqui, ó? É pra fazer o teste Covid e o teste do Coronga A 100 e 80 metros, entre na rotatória e pegue a primeira saída Mas só que agora só faz se ficar aqui mais 48 horas na Inglaterra, né? Como tá fazendo... fez 24 horas que eu tô aqui Novo cálculo da rota Então não é preciso Se eu passar de hoje, aí já vai ser preciso fazer Vamos lá, então, pro nosso primeiro teste Temos duas recolhas A 100 e 80 metros, entre na rotatória e pegue a segunda saída Choveu um pouquinho essa noite aí Tá escorrendo na água, por tudo quanto é lado aqui E eu nem vi Nem vi que choveu Cê viu, Marquinhos? Eita! Bom dia aí, meu povo, minha porra Boa tarde, boa noite E eu não vi foi nada Nem vi, nem vi nada E nem ouvi o Marcão roncando igual a Tratrosão Réio Nem ouvi também Tinha que ter uma piadinha, né? Tinha que ter uma piadinha É formidável esse menino O pessoal tá mandando piada, não, hein, Marquinhos? É, rapaz, não sei o que tá acontecendo Com esse meu povo e minha pobre Tô achando que as piadas tão tão ruins Mas tão ruins Que eles não tão nem mandando piada Eu tô achando que é isso mesmo, hein Tô achando que é isso mesmo Ai, Jesus, desamado Vamos lá pra aqui Então vamos entrar aqui na cidade de Petersburguer Não sei se é assim, se pronuncia Ó, o Marcinho tá dizendo aqui, ó Peterburguer Peterburguer Ó Peterburguer Pronto Peterburguer Pronto, o Matilde disse aqui, ó Peterburguer Mais uma vez Peterburguer Pronto, eu tô aqui nessa cidade aqui Peterburguer Mais nada Na Tilde, você sabe que ela é poliglota Poliglota Das boas Vamos passar pra aqui de novo Vamos lá Depois eu vou falar pra vocês aí Quantas vezes eu entrei Na Inglaterra no ano passado Quantas vezes eu entrei e saí pelo comboio, né Pelo Eurotune Quantas vezes eu entrei e saí pelo Pelo barco Postível Postível Operante Tá Bom, minha gente Cara preto Cara Cara preto Carregado Vamos ali então Pro nosso segundo cliente Tá longinho Novo cálculo da roda Tá longinho Nosso segundo cliente Entre na rotatória E pegue a primeira saída Tá aí a 160 km 160 km Temos mais duas horas e meia Para chegar lá 2 horas e 22 Matilde tá falando Em duas horas e 22 Vamos com calma Com cuidado Com cautela Pra voltar sempre Pro braço dela Os braços dela, né Com cuidado Com perícia Pra não ser multado Pela polícia Vamos lá Devagarinho 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 Pra não derramar água Do carote 16 paletes Carreguei aqui Vamos embora Pro segundo Entre na rotatória E pegue a terceira saída Por enquanto Estamos aí Com 6.200 kg Pegue a terceira saída Vou dar mais uma volta Na rotunda Porque eu fiquei com dúvida Agora, tá Novo cálculo Da rota Vou sair daqui Então é Primeira Segunda Terceira Aqui mesmo Tá ali Placa City Century Mas alguém Acho que tá aqui Mesmo Foi O cara Da árvore Saída Ali Rapaz Tá louco Tá na rua A 400 metros Entre na rotatória E pegue A primeira Saída Mas alguém Não passa No centro Da cidade Não, tá Misericórdia Vou pegar a primeira Saída Entre na rotatória E pegue a primeira Saída Então tá pessoal Daqui a pouco eu volto Bom pessoal Carga feita Vamos aqui lá Para o barco De Porto Temos aí 4 horas de viagem Mais 277 Quilômetros Positivo Operante Estamos aqui Em Canoc Canoc Ai que bonitinha Em Canoc Aqui na A46 4601 4601 Região Aqui Tá pertinho De Bímica Aqui tá Pertinho De Bímica Vamos Adentrar Na tal Da A6 A6 Aqui Tem que ficar esperto Tem a A6 A M6 Quer dizer M6 TOL Que tem que pagar E tem a M6 Que é de graça Então vamos Filar a M6 Que é de graça Uma rotatunda Agora aqui Uma rotatunda Pegue a segunda Saída Primeira Segunda Bom meu povo Minha boa Tamo aqui A 13km Lá do Port Smooth Tamo aqui Na M27 Obras aqui De um lado Do outro Pôndo mais uma Faixa Aí Aqui é assim É sempre Obra 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 Sempre Fazendo mais Estrada Aumentando Faixa Aqui não para Não meu filho É um negócio Fenomenante Estranho Então vamos lá Então vou falar Pra vocês Então quantas Vezes eu entrei Na Inglaterra Ano passado Quantas vezes Eu entrei E saí Pelo barco Quantas vezes Eu entrei E saí Pelo comboio Beleza Então é isso aí Minha gente Não só Vou falar Quantas vezes Entrei E saí Na Inglaterra Pelo barco Pelo comboio Eu vou dizer Em Gibraltar Quantos quilômetros Que eu rodei Ano passado Litros de diesel A média Então vamos lá Isso aí Com outras trocas De reboque Então vamos lá Meu povo Minha povo Olha Eu entrei Em Gibraltar Ano passado Em 2020 Três vezes Fui em Gibraltar Três vezes As entradas Na Inglaterra Foi Foram 23 vezes Que eu entrei Na Inglaterra E Considerando Que Eu fiquei Dois meses Em casa Parado Por causa Do coronga Então Entramos aí 23 vezes Então Se tivesse tudo Normal Teria sido Umas 30 É Entrei Pelo barco 18 vezes E saí Pelo barco 13 vezes Entrei Pelo comboio 5 vezes E saí Pelo comboio 10 vezes Fizemos 88 Cargas E que Eu fui Lá Fazer A carga E fizemos 95 Descargas Aí Dá essa Diferença Porque as Vezes É Carga Que eu já Reboque Que eu já Peguei Carregado Entendeu As vezes É uma troca De reboque Que foi feita E por aí E por aí Vai Então Foram 88 Cargas E 95 Descargas Fizemos 19 trocas De reboque Rodei aí 122 mil 562 Quilômetros É O cara Preta Gastou aí 29 321 Litros De gasóleo De óleo diesel A média Ficou Entre A média Ficou Em 23.92 A cada 100 Quilômetros Rodados Ou seja 4.18 Quilômetros Por litro Positivo Operante Meu povo Minha pova Eu acho Que esses aí Foram os dados Que eu tinha Para passar Para vocês É interessante Até interessante Né Pois é Pessoal Essa aí Foi uma curiosidade Para vocês Estamos já Chegando No outro Barco Aqui Aqui Como é que chama Aqui Porto Múlti Porto Múlti Deixa eu Passar Para cá Estou Estorcando Aqui Obrigado My friend Entrei Seta Para cá O cara Ultrapassou Fiscou O farol Ali atrás Travou E deixou Entrar Aí sim Tem muita gente Que é muito Educada Aqui Esse aqui Do Astra Branco A maioria Faz isso Aqui Espetáculo Mas pronto Estamos aqui Chegando Hoje É Hoje é Quarta-feira Acho que nem falei Quarta-feira Dia 19 Quarta-feira Abençoada Dia 19 Constituição Operante Cargas Vamos descarregar Em França Essa cidade Que parece Ser Bonita Demais Da conta Parece Ser uma cidade Muito rica Também Essa cidade Eu acho Que vai ser A terceira Terceira Vez Que eu Travesso Aqui Se eu Não me engano É a terceira Terceira Ou Quarta Eu acho Que é Terceira Cidade Litorânea Olha se eu estou Estorpando Aqui Achando que eu estou Estorpando Aqui na faixa Do meio A um Quilômetro Lantenha A esquerda Para 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 Bom pessoal Vamos fazer o seguinte Então Vamos passar A ré E fechar A conta Nesse vídeo Constituição Operante Mais um vídeo Fenomenante Para vocês Então São imagens Da M275 Na cidade Porto Na Inglaterra Que eu me despeço De vocês Aquele like Com o dedão Para cima Para fortalecer Nossa amizade Cada vez mais Lembrem-se Se for beber Não diria Se for dividir Não beba E tudo de bom Para quem acompanha Para quem não acompanha Marcão Também Beleza Forte abraço Fiquem todos Na paz Nosso Jesus Cristo Um beijo No coração De cada um De vocês E até o próximo vídeo Meu povo Minha pova Fui Música 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 Tchau. 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 Tchau.